Olá, pessoal! Esse é o Kit Emagrecimento Especial. Sou o Luz Cláudio Farmacêutico e vou te contar um pouquinho sobre cada um desses itens que compõem o nosso Kit Emagrecimento Especial. Lembrando que cada um item desse pode ser vendido separadamente também. A gente associou todos esses itens aqui, que fica um Kit Especial que pega todos os pontos aí no processo de emagrecimento e perda de peso, ok? A gente começa pelo Forte Magro, que é a Berberina de Mil. Além da Berberina de Mil, ele também tem Fenogrego, Morosil e também Picolinato de Cromo, tá? O que é a Berberina? Ela tem os efeitos que se assemelham ao Ozenpique, né? Controlando a questão do pico insulínico, esvaziamento gástrico e dando sensação de saciedade além de inibir o apetite e retirar aquela compulsão por doces principalmente, tá? Por isso que ela é chamada de Ozenpique Natural. Diodrênio, diurético com efeito drenagem, desodalina entra como um termogênico aqui nesse kit e a gente tá mandando aqui de brinde um anticelulite e um mix de farinha e seca-barriga que contém hibisco e colágeno, tá? Por isso que esse kit completo aqui a gente chama de especial. Se você quiser adquirir o kit completo ou qualquer item desse do vídeo, é só chamar aqui no privado, ok? E... E... E...